Fala Rapaziada Beleza Vamos ver quem está bem vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu estou aqui pra fazer um vlog Mas é um vlog que tipo, é meio chato É meio triste o assunto Bom, hoje eu tinha visto Eu vi o vídeo que a gente colocou Vi vários outros vídeos sobre o assunto Vi o vídeo do pai do menino Também né, que Muitos de vocês já sabem Acho que quase todos de vocês Já sabem o que aconteceu Que foi que um youtuber Gamer que gravava A BF3, tinha um canal no Youtube Ele Veio a falecer esses dias aí Faz uns dois dias, não sei E é muito triste, tá ligado Eu nunca tinha presenciado isso No Youtube, sabe, eu estou há dois anos E pouquinho no Youtube Eu nunca tinha presenciado nada disso e é muito Triste, sabe Ver o pai, triste É uma coisa, mano Muito ruim, sabe Porque eu mesmo já perdi alguém Por essa doença né Eu não sei qual que foi o dele Mas eu já perdi, há cinco anos atrás Eu perdi minha avó Por causa dessa doença Que mano, é uma doença Nossa, é complicado velho, é complicado Você ir lá no hospital ver ela mal E tudo mais Foi muito complicado na época Mas é foda velho, é foda Eu só queria tipo Desejar ir pro pai Pra mãe desse garoto aí Tipo, muita força, muita fé em Deus Sei que tem gente que não acredita em Deus né Mas eu acredito eles também Porque eu ouvi o vídeo Então mano, muita fé em Deus Porque quando minha avó faleceu Eu fiquei mano, desorientado Sabe, sem ter o que fazer Sem mano, só chorava, só chorava Só chorava e mano, foi ele que me ajudou e tudo mais Meus amigos também Então é uma coisa muito complicada esse negócio Entendeu, tipo É complicado velho, é complicado Então é muita força aí Muita força E ele já chegou a 100 mil inscritos né Que o pai queria Pra ter aquela plaquinha do YouTube ali Pra recordar do filho Ele tá ganhando tipo Muito inscrito por dia Muito, muito mesmo Quem sabe Ele não chegue a 1 milhão de inscritos né E Tenha duas plaquinhas pra recordar dele né Uma de ouro também né Quem sabe Então mano, vamos ajudar ele aí Tipo, se inscrever no canal Vai ser o primeiro link na descrição aí Pra Sabe, pro pai ter alguma coisa Pra relembrar do filho Tô ligado que Isso não vai trazer o filho dele de volta Nada do tipo tipo Tipo, a plaquinha Mas é uma coisa que vai Tipo, ele vai lembrar dele E vai ter orgulho Tipo, o pai deve ter um puto de orgulho Do filho dele Eu vi os vídeos, eu dei risada dos vídeos Tipo, muito legal E mano, eu fico meio assim sabe Porque é complicado velho É complicado, eu chorei vendo o vídeo do pai dele Tipo, é bem complicado Eu não sei o seu nome cara Me desculpe nem A da sua esposa Mas eu só queria dizer isso pra você Do fundo do meu coração Tipo, força Força É Deus vai ajudar vocês É É complicado Eu sei que essa palavra tipo Sei lá Não vai ajudar agora Mas eu desejo do fundo do meu coração Paz pra vocês É Força aí Que mano Tudo vai dar certo aí E Ele tá num lugar melhor agora Graças a Deus né Que O mundo hoje em dia É Sei lá Sabe O mundo hoje em dia é complicado velho É complicado É Onde as pessoas chegaram e Pelo Por esse vídeo tipo Eu vi muita gente se unindo sabe pessoal Por esse acontecimento tipo Gente tipo No Youtube tem brigas pessoal No Youtube tem muitas brigas também sabe E eu vi muita gente tipo Se unindo tipo Pra ajudar a galera tipo Gente do BF por exemplo Gente do Minecraft De vlogs De várias partes aí do Youtube Vlogs Games GTA Sabe Esse negócio tudo Se unindo pra ajudar ele É muito legal E dá pra ver que A humanidade A humanidade ainda tem jeito Vamos assim dizer né Espero que ainda tenha jeito E É isso aí né Então Galera Se inscrevam lá Eu sei que ele Já chegou a 100 mil inscritos Mas Vamos continuar apoiando ele lá É É isso aí né pessoal Infelizmente É Um dia todo mundo vai né É E é complicado velho É complicado Eu fiquei muito triste tipo Eu tinha alguns amigos em comum Tipo Com ele sabe Tipo De BF3 Eu joguei competitivo de BF3 De Cotes Negócio Jogava muito competitivo de FPS Antigamente Eu tenho alguns amigos Que eram amigos dele né Eu não tive o prazer De conhecê-lo Infelizmente Mas É isso aí velho Então É É isso aí galera Então mano Se inscrevam lá Me dê um apoio lá E Pai Mãe do Léo Do Maite É Uma força pra vocês Que vocês tenham muita fé em Deus E Vai dar certo Sei lá Ele tá Ele tá num lugar melhor Eu não sei o que falar Tipo Contra o estado desses negócios Sabe Eu não consigo Eu fico meio Sabe Meio Emocionado Emotivo Não sei Então Força pra vocês E é isso aí galera Então É isso aí Se inscrevam lá no canal dele É nóis Não precisa dar like Nada pra apresentar esse vídeo Só pra Mostrar mesmo tipo Um mato aí De coisa pros pais dele De uma força Porque eu não tenho contato nada Então É isso aí galera Então Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que veio até agora Se inscrevam lá Sério se inscrevam Se inscrevam Pra você chegar a um milhão Quem sabe E é nóis Então é isso aí galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui Tchau Tchau